Bom, pessoal, a dica de hoje é sobre a possibilidade ou não de um complemento de uma norma penal em branco, em caso de sua revogação, retroagir para beneficiar o réu. Bom, você sabe que se houver abolicio criminis, haverá a retroatividade, certo? Certo. Mas em se tratando de norma penal em branco, em que há um complemento feito pela legislação e suponhamos uma norma penal em branco em sentido estrito, cujo complemento é infralegal, se esse complemento for revogado, retroage ou não retroage para beneficiar o réu. Há ou não há abolicio crimes? E a doutrina dirá, depende. Se o complemento tiver caráter de excepcionalidade, não há essa retroatividade. Se não houver esse contorno de excepcionalidade, retroage sim. Por exemplo, se a portaria do Ministério da Saúde, da Anvisa, deixasse de prever maconha como droga, essa revogação desse dispositivo retroagiria, já que não haveria contornos de excepcionalidade nessa previsão. Mas no caso de tabelamento de preços, por exemplo, em que há previsão de um preço tabelado e o sujeito vende acima do preço tabelado e, portanto, pratica a infração, o fato de no mês seguinte haver a correção desse preço para um preço maior não retroagirá, já que cada mês e cada preço fixado é dotado de excepcionalidade para aquela situação. Nessa situação, não retroage. Essa foi a dica de hoje. Eu espero você no dia D do MP de São Paulo no Teatro Renascense. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau.